Atenção emissoras, 5 segundos para o próximo programa. Começa agora o Jornal André Amorim, um jornal cheio de notícias até o fim, no comando André Amorim. Olá, muito bom dia, boa tarde, boa noite. Tudo bem com vocês? Tudo bem? A partir de agora, Jornal André Amorim, um jornal cheio de notícias até o fim, edição 1745 de hoje, terça-feira, 4 de outubro de 2011. Vamos às manchetes. Donas de casas já podem pagar INSS e se aposentar. A partir deste mês, daqui a pouquinho, daqui a pouquinho, esta notícia aqui. A lágrima e o flagrante. Crianças vestidas como anjo, viram o santo a chorar. No guia o dia de viagem, no reino das águas claras, você vai saber a respeito de Luz Brokers. Estas outras notícias de capa de um dia, você vai saber junto com algumas notícias do site Ofuxico, e com uma notícia do site ProtejaTeusFilhos.org. Hoje tem Silco Inga, da promoção do DVD Justin Bieber, e tem Silco Inga, da coleção Profissionais de Sucesso, seu Jornal O Dia. Ok? O Jornal André Amorim começa agora. Estas outras notícias você vai saber mais no Jornal André Amorim, que já está no ar, pra você. Compre o Jornal O Dia, como o Rio gosta de ler. Os preços do Jornal O Dia são... De segunda a sábado, um real e vinte centavos. Isso mesmo, um real e vinte centavos. E no domingo, o Jornal O Dia custa o dobro, dois reais e quarenta centavos. Isso mesmo, dois reais e quarenta centavos. E o site de O Dia Online, www.odia.com.br Repetindo, www.odia.com.br Será que eu estou esquecendo alguma coisa? Loção Hidratante Hidra Mais. Mais hidratação e proteção para peles ressecadas. Mais tempo de ação e mais economia. É mais suave e deixa a pele mais perfumada. Agora você não esquece. Aliás, o meu corpo nunca esquece. Hidra Mais. Uma experiência inesquecível. E o dia... Piadas de sogras. Como dá uma notícia ruim? Madrugada, o telefone toca. Alô, sou o Carlos. Aqui é o Washington, caseiro sítio. Pois não, seu Washington. O que posso fazer pelo senhor? Houve algum problema? Ah, eu só estou ligando para avisar para o senhor que seu papagaio morreu. Meu papagaio morreu? Aquele que ganhou o concurso? É, ele mesmo. Puxa, que desgraça. Gastei uma pequena fortuna com aquele bicho. Mas, ele morreu de o que? De comer carne estragada. Carne estragada? Quem fez essa maldade? Quem deu carne para ele? Ninguém. Ele comeu a duns cavalos mortos. Dos cavalos... Dos cavalos mortos. Cavalo morto? Que cavalo morto, seu Washington? Ah, que expulso sangue que o senhor tinha. Ele morreu de tanto puxar carroça d'água? Tá louco. Que carroça d'água? Para apagar um incêndio. Mas que incêndio, meu Deus? Na sua casa, uma vela caiu. Aí pegou fogo nas cortinas. Caramba, mas aí tem luz elétrica. Que vela era essa? Do vielóide. De quem? Da sua mãe. Ela apareceu aqui sem avisar. Eu dei um... E eu dei um tio nela pensando que fosse ladrão. É, mole. As notícias, por favor. WHS, exclui, viu? Jornal André Amorim. Oi, 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 oi. Jornal X, de notícias até o fim. Aê! E agora, no Jornal André Amorim, a notícia mais quente do dia. Donas de casa já podem pagar a INSS e se aposentar. A partir deste mês, interessados em ter o benefício ao completar 60 anos, podem contribuir para a previdência social com 5% sobre o salário mínimo. Detalhes nas páginas 18 e 19 de um dia. Na página 10, na sessão Rio de Janeiro, o show no Engenhão. Confie o esquema especial de transporte. Nas páginas 26 e 27, na sessão dia D, aos 17 anos, Justin Bieber já acumulou fortuna, que chega a 200 milhões de reais. No Guia, o dia de viagem, no Reino das Águas Claras. Conheça a Los Rockers, um país perdido no Caribe com praias quentes e desertas. Na página 9, na sessão Rio de Janeiro, o Parque Aquático Rio Water Plant, em Vargem Grande, é multado por uso de água de poço. Aliás, domingo eu fui com a Maria ao Parque Aquático Rio Water Plant. E depois, quando a gente voltou pra casa, quer dizer, pra casa da Maria, né? Voltamos a namorar. É verdade. Servidor. Estado. Novo Banco, o Bradesco, começa a atender os idosos no dia 20. Detalhes na página 20, na coluna de Alessandra Horto. Na coluna do servidor. Na página 23, na sessão Saúde, descobre dois de avanços na luta contra a câncer, e AIDS leva o Nobel. Nas páginas 34 e 35, na sessão Ataque, Tiago Neves faz o Mengão voltar a brigar no brasileiro com um gol de cabeça. A Lágrima e o Flagrante. Crianças vestidas como anjo viram Santa chorar. Foto revela o exato instante em que meninos e meninas da Paráquia dos Santos Anjos, no Leblon, se surpreendem com uma lágrima que teria brotado do olho direito da imagem de Nossa Senhora da Conceição. Detalhes nas páginas 4 e 5 de hoje. Aliás, eu coloquei uma notícia da Lady Gaga numa edição anterior, a notícia da morte, a Lady Gaga falando da morte do Steve Jobs, eu coloquei no lugar errado, me perdoem, tá gente? Coloquei numa edição anterior do jornal André Mourinho, entendeu? Mas enfim, o Steve Jobs morreu ontem, tá gente? E não antes de quarta-feira. Talvez tenha colocado numa edição de terça ou quarta-feira, mas enfim... Não me lembro agora. Nó, numa edição... Ou dia 2, ou dia 1, sei lá, mas enfim. Eu fui no erro de edição, tá gente? Sacerdote católico ameaça Julia Kluge em cortar sua cabeça. México. Ameaçam de morte Julia Kluge. Ameaçada de morte, Julia Kluge continua levando sua voz contra o cléu católico, violada aos 7 anos por um padre pedófilo, atropelada... Ou melhor, violada aos 7 anos por um padre pedófilo, atropelada pelo veículo do cardeal Norberto Ribeira, em uma clara tentativa de homicídio. Considerada por este delinquente como um perigo para a sociedade e cumpre-se da esquerda mexicana... Ou e cumpre-se da esquerda mexicana. Morto, seu filho, piloto da Força Aérea Mexicana, em um misterioso acidente de aviação. Nada disso parece deter sua voz de protesto. Pelo contrário, lhe deixa mais forte e persistente. Informa a notícia. Julia Kluge, uma voz que protesta cada domingo em frente à cardeal metropolitana, contra a infâmia da Igreja Católica, foi ameaçada de morte. Não vão me calar, repete até cansar. Apesar da perda de seu filho, apesar de haver sido violada como menina, a ser atropelada pelo veículo do cardeal Ribeira, em uma clara tentativa de silenciá-la. Insiste que continuará denunciando as atrocidades da Igreja contra as crianças e mulheres indefesas, contra a submissão de um povo pela violência do organismo eclesiástico, em cumplicidade da outra direita mexicana, para subjulgar sua consciência. E agora, por último, ameaçada, com o que lhe vão cortar sua cabeça por um miserável dessa latrima chamada Igreja. Um assassino com batina. Um frade com instintos criminosos. Um matador dessa instituição criminosa, como é a Igreja Católica. Ecoanoar, um voto de aplauso para esta mulher, que não lhe tem mais batina sem todo o infernal barracão ao que se enfrenta. A voz de Julia Kluge não será silenciada pelo fio de uma navalha nem pelo veloz impacto de uma bala. O poder do seu reclamo radica na razão do direito e na força da causa que motiva a justiça. Ambos permanecem no éter da história e juntos consolidam. O argumento indestrutivo da verdade. E agora, as notícias do site Ofo Chico. Tiago Galhaço diz que vai correr atrás dos 2 milhões de reais trabalhando. O ator chamou Gui Padra de insignificante e revelou que está torcendo por Marlon. Tiago Galhaço soltou vergonha em sua participação no programa do Gugu da Record na noite de anteontem, domingo dia 2. O ator afirmou que agora quer conseguir os 2 milhões de reais que perdeu em A Fazenda, trabalhando. Eu sou uma formiga. Eu vou correr atrás desses 2 milhões de reais. É trabalhando, disse. O espião também declarou sua torcida pelo cantor Marlon para levar o prêmio da 4ª edição do Realty. O Marlon é um cara do bem. Não é um cara em cima do muro. Eu ficava muito chateado quando a gente rezava na casa e as pessoas ficavam zombando dele. Um Marlon é um cara de ouro, disse ele. Na hora de apontar os bichos que mais pareciam com cada um dos participantes do Realty Show, Tiago se mostrou muito irritado com Renata Bañara, Dani Bolina e principalmente Gui Padra. Gui Padra? Qual o animal mais insignificante que você tem aí? Um cara que fala o que ele disse de uma mulher só pode ser uma anta, afirmou. Na visão de Tiago, Renata Bañara é parecida com uma cobra. Ele ainda questionou se a moça esteve realmente no Realty Show. Sobre Dani Bolina, Tiago deu a ela a coruja e salientou que ela já esteve, mas que caiu no seu conceito. Sobre como avalia sua participação no Realty, ele afirmou que não entraria de novo em um Realty e que aprendeu muito. Foi uma aula de como respeitar as pessoas. Concluiu. E agora a última do Jornal André Amorim. E a última do Jornal André Amorim, um jornal cheio de notícias até o fim. Angelina Jolie diz que o trabalho com os refugiados somalistas mudou sua vida. A atriz é embaixadora da Boa Vontade do Alto Comissariado para os refugiados da ONU. Angelina Jolie acha que o seu trabalho com os refugiados da Somália a ensinou a ser uma mãe e uma pessoa melhor. A atriz, que tem seis filhos com o companheiro Brad Pitt, agradeceu a Yemen Society for Humanitarian Solidarity, localizada na Suíça, por permitir que passasse um tempo com eles, o que, segundo Jolie, teve um profundo impacto em sua vida pessoal. Angelina conversou com a imprensa do ente de premiação na Organização das Nações Unidas, ONU, onde o comissariado para os refugiados que tem a atriz como embaixadora da Boa Vontade ganhou um prêmio por ajudar milhares de refugiados somais que fugiram para o Yemen em barco de contrabandistas. Sou tão grato a estas famílias de refugiados com quem tive a honra e o privilégio de conviver nos últimos anos. Aprendi tanto com eles. Eu aprendi a ser uma pessoa melhor, uma mãe melhor. Eles me inspiraram, me mostraram força, me mostraram a força indestrutiva do espírito humano. Jolie também falou sobre a situação da região atualmente. O desespero pela combinação de fome e seca e conflitos tem tirado dezenas de milhares de pessoas da região. Nós não devemos esquecer o que está acontecendo nesta parte do mundo. Temos de tentar imaginar o tamanho do desespero desse povo, quando sua única alternativa é a rescata do ano-mar, colocando-se nas mãos de contrabandistas. Angelina, que já visitou mais de 40 localidades em conflito ao redor do mundo, desde que se tornou embaixadora da ONU há 10 anos, também recebeu uma condecoração por seus anos de trabalho de montagem. O comissário da ONU pelos refugiados, Antônio Gutiérrez, elogiou o trabalho da atriz. Ela é a melhor dos embaixadores de boa vontade que existem no mundo humanitário. Muito obrigado pela companhia e pela audiência. O jornal André Mourinho, edição 1745, de hoje, fica para o evento. Superbiz para vocês, um forte abraço e até amanhã se não esquecer. Tchau, pessoal. A gente se vê com a equipe. Melhor dia da tua vida, abençada, abençada. A cobertura angelical contigo, hein? Assim é Abapá. Fui. A gente se vê com a equipe. E aí E aí